Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia dezoito de março. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Semana começa com onda de calor, mas tempo muda a partir desta semana com a chegada do outono. O prefeito de Três Lagoas lança pacote de obras no valor de mais de trezentos e cinquenta milhões de reais. E o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, fala sobre a UFN3 e também sobre o projeto para a concessão da BR-262. E eventos náuticos contribuem para fomentar o turismo em Três Lagoas. A Receita Federal espera receber quarenta e três milhões de declarações do imposto de renda. E projeto Viver Bem promove reeducação alimentar. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de mais uma tragédia da BR-262. Outra vida ceifada após um trágico acidente. E ainda também teremos assuntos sobre violência doméstica, ameaça, perturbação, entre outros. Ana. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente começa a semana falando de uma ação solidária dos jovens adventistas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem a respeito da nova composição da cesta básica e como ela vai funcionar na prática. Já, já você acompanha todos os detalhes sobre esse assunto. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com o céu predominantemente ensolarado na região leste de Mato Grosso do Sul. A previsão para esta segunda-feira aponta a probabilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mini mede vinte e seis graus e a máxima poderá chegar a trinta e sete. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três e a temperatura máxima de trinta e sete graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e quatro e máxima de trinta e seis. Inocência tem mínima de vinte e três e a máxima de trinta e seis graus. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima deverá ser de trinta e oito. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que tá ligado aqui no RCN Notícias. Vinte e seis graus é a temperatura nessa segundona com oitenta e seis por cento de umidade relativa do ar. Ontem choveu, ontem à noite. É, a chuvinha boa, né? Com raios, inclusive, com queda de energia elétrica, pelo menos um pico em algumas partes, né? É, poxa vida, são sinais do verão que tá indo embora, Ana. Calorão, né? Resultado desse calorão, né? É muito quente, eu não esperava chuva pronta, hein, não. Também não. Calor que fez, hein? Verdade. Meu Deus, durante o dia, hein? Daqueles mesmo. Vamos olhar aqui, abrindo a janela pro céu de três lagos e continua nublado, bastante nublado, céu bem carrancudo, promete chuva, Ana? É, temos possibilidades de pancadas de chuvas pra hoje, à tarde e também à noite, aqui em Três Lagos. Deve chover cerca de dez milímetros, tem oitenta por cento de probabilidade de chuva, segundo o clima-tempo, né? O tempo amanheceu, assim, fechado, com bastante nuvens, não está céu de brigadeiro, viu, Antônio Luiz? Não, mas tá uma temperatura gostosa, né? Amanheceu bem gostoso hoje, poderia ficar assim o dia todo, né? Mas a gente sabe que não é isso, viu, gente? O calor segue, viu, gente? Nesta segunda-feira, nos últimos dias, mais uma onda de calor atingiu todo o estado e tem causado incômodos aos sumatogrossenses. Devido à atuação de uma massa de ar quente e seca, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as temperaturas podem chegar até quarenta graus, com valores que sobem rapidamente ao longo do dia. Aliada ao calorão, a atuação do fenômeno também contribui para a ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre quinze e trinta e cinco por cento. De acordo com o órgão, as principais áreas afetadas pela onda de calor são as regiões sul, sudeste, sudeste e leste do estado e a sudoeste, né? A onda de calor que tem atingido o Mato Grosso do Sul irá continuar nesta semana, com temperaturas próximas aos quarenta graus e baixa umidade relativa do ar. No entanto, o outono começa nesta quarta-feira, dia vinte, e apesar do prognóstico apontar que terá calor acima da média e poucas chuvas, irá trazer aí um refresco no fim de semana, com previsão de chuvas e ligeira queda nas temperaturas a partir de quinta-feira. O outono em Mato Grosso do Sul começa às vinte e três horas e seis minutos do dia dezenove de março. Nesta primeira semana, a nova estação deve trazer ligeiras mudanças no clima com a chegada de uma frente fria. Em Mato Grosso do Sul não irá fazer frio, mas a passagem de uma frente, ela deve encerrar o período de bloqueio atmosférico e marcar o fim da onda de calor segundo o climatempo. A entrada de ar frio deve aliviar o calor intenso e as temperaturas devem registrar ligeira queda, mas as máximas ficam na casa dos trinta graus. Também haverá mais umidade, o que favorece o crescimento de nuvens carregadas e deve provocar chuvas no estado, especialmente a partir de quinta-feira. No geral, durante os três meses de outono, até o dia dezenove de junho, o prognóstico aponta que a tendência é de chuva abaixo da média, enquanto as temperaturas devem ficar acima do comum para o período. Historicamente, o outono é uma estação marcada pela estiagem e tempo seco, principalmente a partir de abril, condições que devem se intensificar neste ano. Então, a previsão para a temperatura do ar indica que no trimestre, né, entre março, abril e maio, deve ficar acima do que é esperado, ou seja, um trimestre bem mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul, diz a projeção. Então, prognóstico, né, gente, a projeção aí para os próximos três meses, o outono começa nesta semana, deve trazer um pouquinho mais de alívio aí nesse calorão, porque vem uma massa de ar fria para o Brasil, só que, né, no Mato Grosso do Sul, não vai fazer frio, mas vai ajudar a diminuir esse calorão, né, dar uma melhorada em vista do que a gente está vivendo aí nos últimos dias e para esta segunda-feira, mais uma segunda de calor, mas nós temos previsão de chuva, pancadas de chuvas para o período da tarde e também para a noite. Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta, bom dia a todos, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, fique à vontade para interagir com a gente, você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, é o WhatsApp para você interagir com a gente, para participar das promoções, fique à vontade. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um, vamos ao vivo agora com ele, Alfredo Neto, o Alfredo chega a trazer as primeiras notícias para a gente do setor policial, a gente já começa falando de uma mulher de trinta e oito anos que acabou se lesionando com uma garrafa de cerveja após ir na casa do ex-marido causar tumulto, Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham, isso mesmo, Ana, sexta-feira, por volta de dezessete horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer ali na rua Taufique Farram, no bairro Vila Piloto, onde essa mulher de trinta e oito anos teria ido até a casa do ex-marido e lá da porta estaria xingando a ex-sogra e chamando o marido para sair para eles resolverem alguma situação que estaria ali mal resolvida. Por ter uma medida protetiva contra o ex-marido, o rapaz estava dentro da casa, o homem de quarenta e um anos, resolveu não sair e ligou para a polícia militar, informando que a ex-mulher estaria no portão da casa dele, alterada, com uma garrafa de cerveja batendo no portão, xingando a mãe dele e por ter uma medida protetiva o mesmo não iria sair e que necessitava da viatura da polícia militar na porta da casa dele. Os policiais da rádio patrulha foram até o local, aonde chegando lá, acabaram encontrando a mulher ensanguentada. Populares disseram para os policiais que a mesma estava com uma garrafa de cerveja vazia batendo no portão da casa e em um determinado momento essa garrafa acabou cortando e no momento que ela foi fazer esse movimento para voltar a bater com essa garrafa no portão, sem se perceber que ela teria quebrado, teria feito um corte superficial na cabeça, mas devido a cabeça ser uma área bastante irrigada, houve um sangramento excessivo e o sabo foi chamado. A mulher recebeu ali os curativos primários, foi levado para a UPA, unidade de pronto atendimento, aonde ficou em observação médica e posteriormente foi liberada. Já no sábado ano, a polícia foi chamada novamente no mesmo local, pelo mesmo problema. A mulher de 38 anos teria voltado na casa do ex-marido, aonde estaria no portão causando ali um certo tumulto. No dia que eu conversei com ela, a mesma relatou que teria ido na casa porque queria ver o filho, a qual o marido tem a guarda, a justiça teria permitido a ele a guarda da criança e ela queria retirar alguns objetos dela que estaria na casa. Já os familiares ali da residência do homem, a qual solicitou a polícia, disse que não, que isso é rotineiro, que a mesma sempre dá trabalho, inclusive o homem estaria respondendo na justiça por agressões, violência doméstica, ameaça que não teria cometido por conta da mulher ter causado aí falsas denúncias criminais contra ele para que o mesmo fosse incriminado e assim ele pudesse perder a razão, a paciência e ficar refém das vontades dela. Ana. Fredo, mas nós tivemos uma outra ocorrência também que foi de fios, né, de telefonia soltos que acabou, acabaram, né, provocando um acidente aqui em Três Lagos, a gente constantemente tem falado sobre essa fiação solta aqui nas ruas, né, na rede de iluminação pública e desta vez esta fiação acabou gerando o acidente. Isso mesmo, Ana. Saindo dessa ocorrência lá da Vila Piloto, acabei me deparando com esta, aonde um caminhão-pipa, pertencente a uma fábrica de papéis celulose que estava passando pela avenida Capitão Linto Mancini ali no bairro Jardim Alvorada, acabou se enroscando em alguns fios de telefonia que estavam soltos ali pela avenida, estavam numa altura abaixo do permitido por lei e ao enroscar nesses fios o motorista não percebeu, acabou arrastando os fios, fios esse que acabaram enroscando em dois motociclistas e causando um acidente. Um dos motociclistas de 37 anos não teve ferimentos, ficou no local auxiliando na orientação do trânsito. Já um outro de 21 anos que pilotava uma XT-660 Yamaha acabou sendo arremessado contra um veículo Gol, bateu na lateral e foi jogado contra a traseira de um veículo Fusca que estava estacionado. Esse jovem de 21 anos foi socorrido pelo SAMU, aonde foi constatado ali que haviam várias escoriações e uma suspeita de fratura em uma das pernas, na perna direita. O mesmo foi imobilizado e levado para o hospital auxiliadora. Estava consciente, orientado e o trânsito teve que ser impedido no local. A polícia militar por meio do pelotão de trânsito e do Getam, o grupamento especial tático de motos, estiveram no local fazendo ali o desvio da faixa que liga o bairro Jardim Alvorada, aqui em toda a lagoa, até o centro para que fosse feito ali o resgate dessa vítima e a remoção dos fios que ficaram esparramados pela avenida. Enquanto eu estava fazendo o acompanhamento desse resgate, Ana, os moradores da região que não quiseram gravar entrevistas, só disseram que faz mais de dez dias que eles estavam tentando ligar para as empresas responsáveis pelos cabos de internet, mas que nenhuma delas teriam atendido os pedidos da população que reclamava da fiação que estava baixa, colocando em risco a população. Os policiais ali que ouviram a conversa, relataram que em casos como esse, é necessário que as pessoas não tendo aí a reivindicação atendida, procurem a delegacia, façam o registro de ocorrência de preservação de direito, aonde relata, coloca ali como informação, como prova que foi feita a denúncia para as empresas pertinentes e as mesmas ficaram cientes dos riscos que os fios ali estavam colocando a população e a ação não foi tomada, nenhuma solução para sanar o problema, Ana. Exatamente, Alfredo, tem que ser feito isso mesmo para ver se essas empresas de telefonia, né, tomam providências, porque há quanto tempo a gente está falando aqui a respeito desta fiação solta, perigo de acidente, a gente tem alertado que uma hora isso vai causar acidente, olhem no que aconteceu. Por sorte que não morreu, já pensou se morre alguém? Nós estamos falando aqui, estamos alertando, gente, um emaranhado de fio solto pelas cidades, a empresa, a concessionária de energia elétrica, precisa fiscalizar essa questão, de responsabilidade da eletro a fiscalização, porque a rede de energia é da eletro, tem que ter fiscalização, gente, o que não dá é para continuar do jeito que está essa poluição visual, causando riscos para as pessoas? Olha o perigo que está isso, olha aí no que resultou, acidentes, Alfredo Neto, não é falta da gente falar sobre isso aqui, hein? É, Ana, até ali colocado com, conversando ali com os amigos, outros colegas que estavam acompanhando esse resgate, ainda foi colocado, já que essas fiações não são elétricas, não tem o perigo de curto, não tem o perigo de um encostar no outro, eles podem ali compartilhar o mesmo espaço, não custa nada haver um estudo para essas empresas de telefonia fazer aí, nem que sejam nas principais avenidas aonde tem esse risco, por conta de caminhões, às vezes com carga elevada a passar e a enroscar, mas de fazer aí um serviço aonde esses cabos sejam subterrâneos e nos bairros, posteriormente aí uma revisão, já que muitos desses bairros de Três Lagos vem sofrendo com fios aí, que estão caindo mesmo na rua e crianças estão passando, vindo da escola, pegando com a mão, trombando e se enroscando ali, motociclistas correram risco, sofrer acidente ou outras pessoas de serem eletrocutados, já que os fios de telefonia não tem aí uma voltagem tão alta que possa causar aí um acidente grave elétrico, mas se ele estiver encostado numa rede de alta tensão, ele utiliza aí esse cabo como um meio de aterramento para descarregar energia no solo e acaba descarregando em que encostar nessa fiação. Felizmente falta uma fiscalização, falta uma ação e as pessoas aí procuram, pedem um auxílio do Poder Público para ter esse problema resolvido, que além dos riscos causados, também tem a poluição visual, como você bem colocou, e ainda tem também os danos, já que muitos desses moradores têm aí a sua arvorização na frente da sua residência, às vezes destruída por conta de alguns trabalhadores que precisam fazer, passar a fiação ou fazer alguma instalação nova e devido a esse maranhado que está cortando as árvores aí, muitos acabam podando algumas galhas, destruindo algumas folhas para poder fazer a instalação de novos ramais e acabam trazendo outros problemas. Enfim, é uma problemática que se a gente olhar bem, só vê problemas e reclamações. O que seria de solução coisa prática? Praticamente a gente não vê nenhum deles aí falar ou tomar ação, Ana. Exatamente, lembrando que existe uma lei municipal que se proíbe esse tipo de fiação pendurada, viu? Cobra, inclusive, penalidade para essas empresas de telefonia, precisa se fazer cumprir esta lei. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta. A gente fala agora sobre obras, sobre investimentos, porque em evento realizado na noite da última sexta-feira aqui em Três Lagoas, o prefeito Ângelo Guerreiro lançou um pacote de obras chamado de Pacotão Avança Três Lagoas, que terá investimento de trezentos e cinquenta milhões de reais em diversos setores. O lançamento do pacote de obras ocorreu em frente à feira central. No palco, o prefeito, vereadores e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, representando o governo do estado. Secretários municipais, funcionários públicos e a população, que foi à feira, acompanharam atentamente o anúncio de cada obra. O prefeito começou explicando o porquê do lançamento do pacote neste momento. Nós vamos entrar em breve num período eleitoral e nós não podemos, a partir desse período eleitoral, assinarmos ordem de serviço e nem sequer nos fazer qualquer tipo de anúncio e não precisamos. Não é porque é período eleitoral, senhores secretários, secretárias, vereadores e vereadores, como todos os momentos, todos os meses, nós temos assinado ordem de serviço independentemente. O prefeito anunciou também a construção de 50 unidades habitacionais no conjunto habitacional Violetas e mais 192 unidades no bairro Vila Piloto. Obras de asfalto também foram anunciadas. De acordo com o prefeito, diversos bairros serão 100% asfaltados a partir deste pacote, entre eles, Jardim das Violetas 1 e 2, Chacrael Dourado, Vila Verde, Jardim Itamaraty e Osmar Dutra. Outros bairros também receberão obras de drenagem e pavimentação, Vila Aro, São Carlos, Jardim Eunice e Nossa Senhora de Fátima. O pacote prevê ainda a construção de uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas, um deck na Lagoa Maior, a Cidade da Criança, um parque linear na extensão da Avenida Rosário Congro, a construção do Parque Natural da Cascaleira, além da reforma do Balneário Municipal, bem como investimentos no Aeroporto Municipal. Ângelo Guerreiro destacou que vai deixar recursos em caixa para a execução de todas as obras lançadas, o que dará tranquilidade para o próximo gestor dar sequência nos investimentos futuros. Podemos nós entregarmos a casa em dia, em funcionamento, em perfeitas condições, para que nós não tenhamos um retrocesso futuramente, e com isso nós estaremos deixando em obras, rodando, rodando possivelmente para dois anos e meio, não somente projetos e ordem de serviço, mas com dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa. Então vai ser a parte administrativa, o futuro, o futuro gestor vai começar a trabalhar dentro da sua projeção, a partir dali para dois anos para frente dentro de projeto, porque nós queremos que três lagoas nos próximos 48 meses, todas as ruas de terra sejam pavimentadas 100%. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, falou da importância desses investimentos para a cidade. Olha, uma noite muito feliz, memorável, que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, mas também com o governo do estado, toda a sua equipe, né? Vem apresentar na noite um pacote de obras, de entrega, de planejamento de aproximadamente 350 milhões. Tenho certeza que vão ser obras que vão contentar aí diversos setores, desde saúde, educação, infraestrutura, mas também que é uma situação muito importante, que é o turismo, que tenho certeza que vai alavancar mais arrecadação, mais milhões em infraestrutura para o nosso município. Muitas obras previstas no pacote serão executadas com recursos do governo do estado. O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, destacou a parceria entre município e estado para execução das obras. Dizer que a satisfação está de volta à nossa terra. O governador não pôde vir, tinha um compromisso já pré-agendado, me pediu para que eu viesse. Hoje assinamos aqui um convênio de 11 milhões, passa a faltar dois barros, ele autorizou mais 20 milhões para o prefeito fazer os projetos e a MS 320, que nós estamos licitando, acreditamos que em maio o governador deve vir aqui para anunciar um investimento de mais de 100 milhões de reais com 31 quilômetros de obra. Então, Ana, uma satisfação muito grande em ver três lagoas bem cuidadas, com obra, com gestão e o governo do estado podendo comparecer junto e atender, e ao governo municipalista de Eduardo Riedel. Foi anunciada também a construção de duas escolas municipais, além de um centro de educação infantil, de um centro de referência em tecnologia e formação dos profissionais da educação, um centro de atendimento multidisciplinar ao estudante com autismo e também Protejas, projeto que será implantado dentro das unidades para crianças em contraturno escolar. O pacote inclui também a construção de um centro polioesportivo no estádio da Adem, bem como de três postos de saúde e um centro de atendimento pisco social CAPES. O velório e a capela de Arapuá também são obras que entram para o pacote lançado, além do cemitério de animais, que também será construído no município. De acordo com a prefeitura, somando as obras que estão em fase de contratação e licitação com as que ainda serão licitadas, o pacote ultrapassa trezentos e sessenta e cinco milhões de reais em investimentos. Trezentos e sessenta e cinco milhões de reais. Trabalhando incansavelmente junto a todos esses heróis e heróis, junto a Câmara Municipal, junto aos nossos parceiros, aos profissionais técnicos que trabalharam dia e noite para poder desenvolver os projetos que não são invenções, como essa feira. Até então, a noite de sexta-feira foi marcada pelo lançamento deste pacote de obras que ultrapassa trezentos e cinquenta milhões de reais, segundo o prefeito, são obras que devem ser executadas pelo prazo de até dois anos e meio, né? Ele encerra o mandato neste ano, mas disse que vai deixar recursos em caixa para a conclusão de todas essas obras lançadas, né? Realmente muitas obras previstas aí para Três Lagoas para os próximos meses, próximos anos, como a construção do parque linear ali na extensão da Avenida Rosário Congra, mais uma opção, mais uma área de lazer. Esta obra, ela já foi licitada, a empresa, inclusive, já foi contratada, só estava faltando mesmo assinar a ordem de serviço para o início, né? Desta obra aí do parque linear. Assim como outras obras que a gente destaca aqui, a construção de escolas, né? Mais postos de saúde, também de um deck ali na Lagoa Maior, é um espaço para contemplação do cartão postal, mais obras de asfalto, pavimentação, né? Também de macro-drenagem, drenagem. Segundo o prefeito, pelo que foi divulgado, vários bairros de Três Lagoas terão 100% das ruas pavimentadas. Vila Ar, aquela região do Itamaraty, Vila Verde, Jardim das Hortências, toda aquela região que hoje os moradores sofrem muito, né? Por conta dos alagamentos, não tem asfalto, quando chove, a gente já viu o transtorno que é e agora, então, essas ruas todas serão pavimentadas com recursos que constam nesse pacote de obras que foi anunciado pelo prefeito na última sexta-feira. No decorrer da semana, a gente vai detalhando um pouco mais sobre essas obras que estão previstas para Três Lagoas, né? Muito bom mesmo, investimentos importantes aí em infraestrutura e em outras áreas também. Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a BR-262 e também sobre a UFN3. Já já a gente vai falar sobre esses dois empreendimentos aguardados também, a conclusão da UFN3, a duplicação da BR-262, já já a gente vai falar também de imposto de renda, mais notícias do setor policial, intervalinho, a gente já volta. Apoio Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida, Formeline Móveis Planejados, sob medida pra você e estoque materiais de construção, na Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formeline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Formeline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque e materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora, sete horas e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Já imaginou ter a casa dos seus sonhos? Pois na estoque e materiais de construção, o seu sonho pode ser e se tornar uma realidade. Com o estoque completo aí de materiais de construção e acabamento, a estoque e materiais de construção, tem tudo o que você precisa para transformar a sua casa em um verdadeiro lar. E não perca a chance também de ganhar a casa dos sonhos, lógico, né? Em outubro, o grupo RCN e a estoque e materiais de construção estarão sorteando uma casa incrível para você e para a sua família. Então, compre na estoque e materiais de construção, preencha o cupom virtual e concorra à casa dos seus sonhos. Visite a loja e saiba como participar. A casa dos sonhos pode ser sua. Estoque e materiais de construção, onde seus projetos se tornam realidade. Estoque e materiais de construção fica ali na Capitão Olinto Mancini 3565, bem pertinho do Cristo. Ana? Sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp é o 3509-7500. Eu quero agradecer a Gleice Silva. Ela diz, olha, bom dia. Passou da hora das autoridades, né? Tomar providência sobre esses fios de telefonia. É a Gleice lá do bairro Paranapungá. Obrigada, viu, Gleice, pela tua participação. No início do jornal nós falamos de acidentes ocasionados por conta desta fiação de telefonia que fica pendurado aí na rede de iluminação pública, né? Na rede elétrica. Infelizmente, acidentes acontecendo por conta desta fiação. E constantemente a gente vem pedindo providências aí das nossas autoridades. Quero agradecer a Selma Carneiro também, né, Selma? Ela diz, bom dia, desejo uma abençoada semana para todos. Olha, Ana, que temporal ontem à noite, hein? Fazia tempo que eu não via tanto relâmpagos. Verdade, né, Selma? Ontem deu um medinho, né? Mas estava precisando. Chuvinha boa. Amenizou um pouquinho esse calorão que estava aqui em Três Lagoas ontem mesmo, né? Sábado e domingo. Que calor que fez aqui na nossa cidade. E a chuvinha de ontem à noite deu uma amenizada no calor. Para hoje tem mais possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite, tá? Quero agradecer aqui também a Nelma Santos. Obrigada, viu, Nelma, pela audiência. Noemi Medeiros, obrigada, lindona, pelo carinho, pela audiência. O Reinaldo Rojas, ele diz, bom dia, Ana Cristina. O teu São Paulo não classificou, né? Que dó. Não deu para o São Paulo ontem, né? Foi desclassificado do Campeonato Paulista. Ei, São Paulo. Vanderlei Duarte também. Obrigada, Vanderlei, pela audiência, pela sintonia. A Viviane Santos, a todos vocês, gente, muito obrigada. Fique à vontade para interagir com a gente. Pode continuar comentando os assuntos que estamos abordando, mandando o seu bom dia. Fique à vontade para interagir com a gente. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora daquele julgamento que aconteceu na última sexta-feira de um homem que foi acusado de tentar matar a própria esposa aqui em Três Lagoas. O pedreiro acusado de tentar matar a esposa, grávida a facadas. Ele pegou mais de 27 anos de prisão. É isso, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Após alguns anos aí de tortura para a vítima, que tinha medo de ser surpreendida com o ex-marido novamente solto nas ruas, acabou tendo aí um certo alívio após o encerramento do julgamento na sexta-feira, que durou aproximadamente sete horas. O julgamento é isso, que começou às 13 horas e foi terminar praticamente às 21h30, onde o pedreiro que estava sendo julgado por tentativa de homicídio e por aborto acabou sendo condenado após o tribunal do júri considerá-lo culpado por todas as acusações a qual a promotoria o estaria acusando. O Jorge de Souza Vázquez, de 47 anos, teria tentado matar a esposa a facadas durante uma discussão. Enquanto ela estava ainda sonolenta, ela estava grávida de sete meses, acabou sendo aí esfaqueada no pescoço por diversas vezes. E após tentar matar a mulher e ela gritar por socorro e conseguir chamar a atenção de um vizinho, o mesmo acabou socorrendo a mulher, levando ela para o hospital e preso na época do crime. A defesa de Jorge tentou alegar que o mesmo não teve a intenção de matá-la, que o fato dele ter levado ela para o hospital já caracterizava a tentativa de salvá-la e impedir que ela fosse a óbito. Mas para a promotoria, Ana, o resultado final não saiu o qual esperado pelo Jorge, já que a intenção dele era ceifar a vida da vítima, porque no laudo pericial foi constatado que a mesma vítima teve 11 perfurações de faca na região das costas e pescoço. Inclusive, uma dessas facas utilizadas pelo Jorge para poder esfaquear a mulher ficou cravada, quebrou e ficou cravada no pescoço da vítima, que foi retirada após cirurgia. A mulher foi resgatada, levada para o hospital, entubada, considerada sem chances de sobreviver, aonde foi feita uma cirurgia cesariana de emergência sem anestesia. O bebê, que era do caso, foi feito ali o parto de emergência, mas a criança não resistiu, falecendo às seis da manhã. O caso também foi registrado como aborto provocado por terceiro e o Jorge acabou condenado também por esse crime. Pelo aborto provocado foram mais de cinco anos, cinco anos e alguns meses, e pelo crime de ameaça um mês e alguns dias, e pela tentativa de homicídio qualificada, triplamente qualificada, sem chance de defesa para a vítima, e por motivo torpe, o Jorge acabou condenado a 23 anos e pouquinho, arredondando tudo, acabou caindo aí nos 27 anos e meio de cadeia para o Jorge, que vai cumprir a pena num regime fechado, e não tem direito à liberdade por conta da pressão psicológica que foi feita à vítima, e também por garantia da segurança da vítima, cabendo recurso somente aí para poder responder, acompanhar em liberdade ou ter algum benefício após um certo tempo aí de pena cumprida em regime fechado. Alfredo, agora uma outra ocorrência também muito triste registrada neste final de semana, mais um acidente, desta vez com morte, mais um acidente na BR-262, esta rodovia que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande. Isso mesmo, Ana, sábado por volta de 9 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram chamados para compartilhar no KM 28, da BR-262, próximo ao distrito de Arapuá, aonde um carro, um Honda City, acabou colidindo frontalmente com a caminhonete S10, veículos ambos de Três Lagoas. O Honda City era pertencente a uma moradora de Três Lagoas, que foi identificada como Neia Couto, que tinha 47 anos, e a caminhonete era dirigida por outro Três Lagoense, que iria prestar serviço na área rural, uma caminhonete pertencente a uma empresa. Ainda não se sabe as causas do acidente. Com a força do impacto, mesmo com o airbag sendo aberto, Neia não conseguiu resistir aos ferimentos e faleceu no local, dentro do veículo. Já o motorista da picape precisou esperar o auxílio do Corpo de Bombeiros, que ao chegar no local precisou utilizar o desencarcerador para poder retirá-lo de dentro do veículo, já que ele ficou preso às ferragens e depois de ser retirado foi transportado para o Hospital Auxiliador em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, controlou o tráfego, esperou a perícia e a Polícia Civil para fazer o trabalho de levantamento de informações, e o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC como morte a esclarecer, e a Polícia Civil agora vai ficar responsável por esse inquérito, e levantar as informações do que aconteceu, como aconteceu, quais foram as causas desse acidente, para resultar nesse resultado morte de uma pessoa e outra em estado grave, depois desse acidente no início da manhã, ali nesse trecho da BR-262, no Caminho 28. E vale ressaltar, Ana, é um trecho bom, é um trecho onde não tem curvas, não tem buracos, é um trecho relativamente bem conservado, aonde, como ele faz a ligação com o Arapuá, já houve ali um bom cuidado, tanto por conta de uma reforma que houve há anos atrás na BR-262, como também por conta de uma siderúrgica, que quando instalada fez ali um trabalho de recapiamento, de repadronização desse trecho, que até o trecho do Arapuá é considerado ali um trecho exemplar, bom e de qualidade, o que às vezes acaba trazendo uma confiança excessiva para os condutores, e agora vai ficar para a Polícia Civil tentar levantar o que aconteceu para esses dois carros acabarem colidindo frontalmente e resultar nessa tragédia, Ana. Obrigada, Alfredo. Pois é, gente, é por isso que a gente sempre fala da necessidade da duplicação da BR-262, né, conforme o Alfredo disse, é um trecho que a pista está boa, mas o grande problema é que é uma pista simples, não é uma pista duplicada, e muitas vezes as pessoas não têm experiência o suficiente para fazer ultrapassagens, é onde os acidentes acabam acontecendo. Muitos acidentes aí na BR-262 ocorrem justamente por conta disso, a pessoa acha que dá para fazer ultrapassagem, quando na verdade o espaço não é o suficiente e os acidentes acabam ocorrendo. Se fosse uma pista duplicada, isso não aconteceria, essas ultrapassagens não teriam, né, não haveria colisões frontais, se fosse duplicada a rodovia. E justamente sobre esse assunto, gente, sobre esse projeto para a concessão das rodovias em Mato Grosso do Sul, sobre a possibilidade do governo do Estado assumir a BR-262, eu conversei com o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, que esteve em Três Lagoas na última sexta-feira participando do lançamento do pacote de obras da Prefeitura de Três Lagoas, na oportunidade eu falei com ele sobre a BR-262 e também sobre a UFN3, sobre a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. Vamos acompanhar a entrevista. De acordo com o secretário da Casa Civil e marido da ministra, Simone Tebbit, entre abril e maio, o presidente da Petrobras deve fazer uma visita nas instalações da UFN3. A ministra me disse que vem a Três Lagoas final de abril, começo de maio, ela vai trazer o ministro de Minas e Energia e vai trazer o presidente da Petrobras e juntos vão assinar e mostrar o cronograma para terminar a nossa querida fábrica de fertilizantes. Você acredita que essa vai ser a grande obra para esse ano? Essa é a grande obra do Brasil. O fertilizante está faltando, está caro, com essa guerra na Ucrânia, com outras guerras, está faltando fertilizante. Essa não é a obra do Mato Grosso do Sul, essa é a obra de Brasil. Então vai ser muito bem-vinda e vai dar um bom desenvolvimento para a nossa Três Lagoas mais ainda. Sobre a BR-262, que está em estudo para a privatização, o secretário falou da ideia do governo do Estado para esta rodovia. BR-262, passei hoje, vi de avião de Campo Grande, fiquei muito contente de ver o maquinário trabalhando no contorno rodoviário. Está em pleno vapor, a ministra Simone conseguiu garantir 200 milhões de reais para esse contorno. BR-262, nós fizemos já todo o levantamento dela e mandamos para o governo federal. O governador Eduardo Riedel pediu para que o governo federal ceda os direitos para o Estado da BR-262, da BR-267, que vai de Bataguaçu até Nova Alvorada do Sul e a 040, que já é nossa. Ele quer fazer um pacote, terceirizar, trazer uma empresa para duplicar e aí tocar as três rodovias, são quase mil quilômetros, tocar um projeto só, as três, e levar na Bolsa de Valores São Paulo para que possa licitar e trazer uma grande empresa para fazer essas obras. Você fala que essa rodovia, o governo federal já está estudando a duplicação e muita gente tem questionado justamente esse modelo de concessão que o governo do Estado tem adotado, que não tem a previsão de duplicação. Não seria melhor o próprio governo federal fazer essa duplicação? Mas nós estamos esperando há quantos anos? 20, 30 anos. Nós temos que fazer. Eu acho que o governo do Estado vai fazer mais rápido. E o mesmo modelo que o governo federal for fazer, o do Estado vai fazer igual. O modelo é um só. O modelo é para um, para outro. Só o que o Estado topa assumir. Porque podia largar, isso é um problema federal. Não podia lavar as mãos. Não tenho nada com o BR-262. Eu vou cuidar da MS-040, da MS-112, que vai translaguar Inocência Cacilândia, da MS-444, que é de Seu Vira-112, que não é uma asfaltada que uns dias. Podia largar a mão, mas não. O governador quer resolver o problema das BR. Então, nós vamos pedir a concessão para fazer um projeto. Tem que ser uma PPP, uma parceria público-privada, uma concessão. O Estado não aguenta e vai fazer isso, se Deus quiser. Se não duplicar toda, Ana, mas pelo menos terceira faixa, grande parte, duplicar outra parte e manter ela... A rodovia está boa, ela não está ruim. Eu venho de Campo Grande, de carro para cá direto, não tem buraco. Agora, o movimento é demais. Aí é o perigo. Muitas carritas. Eu mesmo, quantas vezes, a gente tem que sair da estrada. Então, vamos... Estamos esperando. Se o governo federal nos autorizar, eu acredito que em um ano nós temos uma empresa mexendo nisso aí. É isso, né? Está aí. O governo do Estado, então, a gente quer assumir essa rodovia, uma rodovia federal. O governo quer assumir a administração da BR-262 e entregar a iniciativa privada, fazer uma concessão por meio de uma parceria público-privada, contratar uma empresa e essa empresa ficaria responsável pela manutenção da rodovia e, ao mesmo tempo, teria que ser instalado pedágios para isso. A partir do momento que você entrega para a iniciativa privada, a iniciativa privada visa lucro, né? Ela precisa instalar pedágios. Teriam pelo menos as seis praças de pedágios ao longo da BR-262, que ultrapassa, inclusive, Campo Grande, iria até Terenos. Só que muito tem se comentado, inclusive, a gente até falou aqui com o engenheiro do DENIT, tem toda uma preocupação do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes de Três Lagoas desta concessão não prevê a duplicação. Assim como aconteceu com a trecho da BR-158 e da MS-112 aqui na região do Bolsão, né? A empresa Way Brasil assumiu a concessão, já instalou os pedágios e não prevê a duplicação dessas rodovias, e sim melhorias, construção de terceiras faixas. Na BR-262, a gente já viu que tem algumas terceiras faixas, tem previsão de se aumentar essas terceiras faixas, mas o que se espera mesmo, o que precisa mesmo, é a duplicação da rodovia. Só terceiras faixas não adianta, não resolve. O próprio secretário disse, né? Olha, a rodovia está até boa, razoavelmente, né? O pavimento foi feita a manutenção, o pavimento está ok, não tem buraco. Mas não é só isso. O problema, gente, é que é uma rodovia de pista simples. O movimento é muito intenso. São muitas carretas com eucalipto transitando por esta rodovia e com a conclusão e operação de mais uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, vai se aumentar ainda mais o número de carretas transitando pela BR-262. É por isso que se faz necessária a duplicação. Não é nem só pela questão do pavimento em si, da questão de buracos. O problema é que não se dá para fazer outra passagem com segurança, como a gente acabou de mostrar aí nessa ocorrência do Alfredo Neto. Infelizmente, neste final de semana, no sábado, pela manhã, mais um acidente com a morte. A motorista foi fazer uma ultrapassagem, ultrapassagem mal sucedida, houve uma colisão frontal e ela acabou morrendo. É por isso que é preciso a duplicação, porque com a duplicação você tem tranquilidade e segurança para fazer as ultrapassagens, porque é uma pista duplicada. O próprio Denit, já se fala na construção, pelo menos, de uma multivia. algo realmente precisa ser feito para evitar esses acidentes de trânsito. Agora, o governo do estado quer assumir, o governo federal deve dar uma resposta ainda neste ano para o governo do estado. O governo do estado assumindo, deve-se fazer uma parceria público-privada, uma concessão, mas o que a gente precisa bater na tecla e cobrar é que o governo faça essa duplicação, que essa empresa quer assumir a concessão da BR-262 duplique a rodovia. não se dá só para instalar pedágios, só fazer melhorias, tapa-buraco, construir terceiras faixas, como o Denit já tem feito, e cobrar dos condutores. Então, já que vai fazer a concessão, vai entregar para a iniciativa privada, que se cobre a duplicação da rodovia. Seis horas e... Seis não, sete horas e vinte e um minutos agora, sete e vinte e um, a gente fala agora sobre imposto de renda, né? É, atenção, contribuintes, chegou o período aí, para prestar as contas com o Leão, né? Começou, inclusive, já o período aí para a declaração do imposto de renda. A Receita Federal, o governo federal, espera, inclusive, arrecadar aí valores consideráveis com essa declaração do imposto de renda. É importante os contribuintes ficarem atentos, porque a Receita Federal já começou a receber a declaração do imposto de renda dois mil e vinte e quatro. E neste ano, gente, a novidade fica por conta do limite de obrigatoriedade para a entrega, né? Que subiu o repórter Zael Espíndola, ele tem mais informações para a gente sobre este assunto. E desde a última sexta-feira, foi aberta aí a entrega da declaração do imposto de renda. Para dois mil e vinte e quatro, o governo federal espera aí receber mais de quarenta e três milhões de documentos. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o advogado e contador, Wesley Barbosa. O prazo foi aberto e o que o contribuinte tem que ficar atento para não cair na malha do leão? O pessoal deve ficar de olho na questão da documentação e inconsistência de dados, né? Tanto é que a gente está aconselhando o pessoal fazer a declaração pré-preenchida, que ela evita erros, né? Que a maioria da malha fina que o pessoal costuma cair geralmente é erro de digitação e com essa declaração pré-preenchida, que é uma modalidade que o governo está disponibilizando, você evita esses erros de preenchimento. Agora, Wesley, é importante o contribuinte também consultar o contador justamente para não cometer erros? Exatamente, a gente sempre aconselha, né? A população está procurando profissionais, Três Lagoas hoje está bem servido de profissionais qualificados para justamente evitar esses erros, né? Malha fina, a gente sabe que é um negócio sério, já visto que pode te trazer transtornos, né? Com cancelamento de CPF, né? E dentre outros problemas que o cidadão aí tem no dia a dia. Alguma novidade para este ano na questão do preenchimento dessa declaração? Ah, a novidade foi a questão dos rendimentos tributáveis, né? Antes, até então, era em média de 28, passou para 30, né? E os rendimentos isentos e não tributáveis que eram 40, passou para 200 mil. Isso fez com que fossem isentos de declarar uma grande quantidade aí de contribuintes. O que que se espera a partir de sexta-feira dessa movimentação, dessa entrega desse documento, Wesley? Haverá mais serviço? A demanda vai aumentar? O que que acontece? Cada ano que passa, o sistema, ele exige uma quantidade maior de informações. Então, a gente pede para os contribuintes não estarem deixando para a última hora, procurem os profissionais o quanto antes, né? Porque se, às vezes, precisar de alguma informação, ainda dá tempo de correr, né? Até o dia 31 de maio, que é o último dia para a entrega, né? E evitando, assim, a entrega fora do prazo, que a multa é de R$ 165,74. Tá certo. Obrigado pelas informações. Lembrando, então, que é o imposto de renda pode ser declarado desde sexta-feira, 15 de março, e o prazo para a entrega é no dia 31 de maio. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. 7 horas e 24 minutos. 7 e 24. Antônio Luiz, tem um recadinho importante para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Olha, o Grupo RCN acredita que juntos nós podemos fazer a diferença e podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e depende de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais importante, nada mais justo do que valorizar um setor como o comércio da cidade. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e também oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Março é o mês do consumidor, então comemore comprando em Três Lagoas. O apoio é da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas nessa iniciativa do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Ana? 7 e 25 agora, 7 horas e 25 minutos. Nós vamos no intervalinho. Na sequência, a gente já volta com mais informações. Vamos falar sobre a nova composição da cesta básica. Vamos falar também sobre o turismo aqui em Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Forme Line Móveis Planejados sob medida pra você. E estoque materiais de construção. Na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados. sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço. Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque e materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. A promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e vinte e nove minutos. Você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar para você sobre a Formline. É uma empresa que está aqui há mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta inclusive com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis sempre com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. E tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida especialmente para você. Ana? Sete horas e trinta minutos. Sete e trinta. No início do jornal nós abrimos falando como a ocorrência registrada no fim de semana aqui em Três Lagoas em que esses fios de internet, fiação solta aí nas ruas da cidade ocasionaram acidentes aqui em Três Lagoas. E a Vanda Queiroz, ela diz, olha, bom dia Ana Cristina, sou ouvinte de todos os dias. Ana, aqui na rua Joaquim Tiago da Silva, no bairro Paranapungá, os fios da internet estão caídos, por favor, nos ajude para que alguém da internet venha arrumar. Muito obrigada, uma excelente semana para você. Obrigada, viu Vanda, pela tua participação. Atenção, né gente, nós estamos falando tanto aqui sobre essa questão de fiação de internet. Essas empresas de telefonia têm que arrumar, não pode deixar pendurado esses fios, tem que ter fiscalização por parte da Electro, por parte da Prefeitura também, porque tem uma lei municipal que foi aprovada, inclusive pela Câmara Municipal, uma lei de autoria do Executivo aprovada pelo Legislativo, que prevê punição para essas empresas que mantêm esses fios pendurados. Não pode ficar esse emaranhado de fios, como a gente tem visto aí, ocasionando acidentes de trânsito, colocando em risco a vida das pessoas, tem que se aumentar a fiscalização e coibir esta prática. Obrigada, viu Vanda, pela tua participação. Seu divino Teodoro também na audiência. Obrigada, viu seu divino. Toda segunda-feira ele passa aqui para deixar um recadinho, para dizer que está na sintonia. Um abraço para o senhor, para toda a família. Eu quero mandar um abraço também para o doutor Jadil, dentista, né? Eu conheci ele outro dia no evento do PSTV, ele disse que acompanha todos os dias o RCN Notícias e adora o nosso trabalho. Obrigada, viu doutor, pela audiência e pelo carinho, tá bom? A Pâmela também na sintonia, mandou recadinho para a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Lucimar Brito também na audiência. A todos vocês, gente, muito obrigada. Pode continuar interagindo, participando, comentando os assuntos que estamos abordando, falando do problema do teu bairro. A gente está aqui para ouvir a comunidade. A gente fala agora sobre a nova composição da cesta básica, porque o governo federal atualizou a composição da cesta básica e agora, gente, ela deve conter mais itens orgânicos e menos processados. Com isso, estes ingredientes podem ter uma redução de valor nas gôndolas de supermercados e ficarem mais acessíveis. A reportagem é do Emerson William. Alimentos mais saudáveis agora estarão mais acessíveis, principalmente para a camada da população que vive em situação de vulnerabilidade econômica. Isso porque a cesta básica terá uma nova composição, que tem como principal objetivo eliminar a distribuição e o consumo de alimentos ultraprocessados, como explica a nutricionista Fabiana Casagranda. Os ultraprocessados são aqueles alimentos que vêm dentro de uma embalagem. Geralmente, eles têm mais de cinco ingredientes na sua composição. São ingredientes que a gente geralmente nem consegue ler o nome, que a gente não sabe o que é. Então, são alimentos que a gente não consegue reproduzir na nossa casa. Então, esses alimentos a gente pode chamar de ultraprocessados e eles estão associados a doenças relacionadas à alimentação. Então, a obesidade, a diabetes, a hipertensão, doenças do coração também e alguns tipos de câncer. Então, excluir esses alimentos da cesta pode parecer uma medida ruim de algum ponto de vista, mas tem um impacto muito grande e muito benefício para a nossa saúde. O governo federal publicou recentemente um decreto que configura a nova composição da cesta básica. Agora, as frutas, verduras, legumes e grãos serão prioridade neste novo conjunto de alimentos, que são essenciais para a subsistência da população. Derivados de animais como carnes, ovos e laticínios, além de temperos e condimentos naturais, também farão parte dos itens essenciais deste composto. Ao todo, são mais de 200 itens divididos em 10 diferentes grupos. A mudança deve orientar novas políticas públicas que vão garantir o direito à alimentação. A regra não é impositiva e funciona como um guia orientador. Estados e municípios têm a opção de se adequar aos ingredientes dessa nova composição e de adaptarem o benefício com itens característicos da região. O governo avalia que o decreto deve auxiliar no combate à insegurança alimentar. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 21 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias. E mais de 70 milhões vivem com insegurança alimentar. A nutricionista avalia os benefícios que a nova política traz para o enfrentamento destes problemas. A população ter segurança alimentar e nutricional significa que ela tem acesso à comida. Então, esse novo decreto é uma política também de segurança alimentar e nutricional. Ela traz alimentação com qualidade. Então, não adianta o governo querer simplesmente matar a fome. É preciso matar a fome com qualidade. Então, além dela ser uma política de combate à fome, ela também é uma política que promove saúde e também promove a sustentabilidade. Apesar da novidade, a Secretaria de Assistência Social, que faz a distribuição das cestas através de programas sociais do município, ainda está estudando o decreto antes da implementação. O orçamento definido para a compra das cestas para este ano não estava prevendo a mudança, como explica a secretária Vera Helena. O planejamento de orçamento de gasto e de execução, de trabalho, de tudo, é feito no ano anterior. Então, a gente faz, elabora, um ano igual foi em 2023, para executar agora em 2024. Então, esse decreto saiu agora. Então, ainda nós estamos com o planejamento e orçamento anterior. Então, eu não consigo me readequar do dia para a noite, nem esse ano ainda. Mas nós estamos com a nossa equipe aqui da Secretaria de Assistência Social já estudando isso. A nova composição da cesta básica também deve impactar no preço destes alimentos nas prateleiras. Segundo a avaliação do economista Lucas Sobrinho, os itens devem ter prioridade na reforma tributária. O governo já se adiantou à questão da reforma tributária. Lá, quando foi feita a reforma tributária no ano passado, ainda não ficou definido quais são os produtos que farão parte da cesta básica nacional. Isso ficou definido agora, num segundo momento. E, possivelmente, essa nova cesta básica nacional será utilizada como base para definição da cesta básica da reforma tributária. Ou seja, esses produtos, possivelmente, terão aquela alíquota zerada de imposto ou redução, que vai estimular ainda mais o consumo. O economista também chama a atenção para o estímulo à produção destes alimentos orgânicos, uma vez que, se ficarem mais baratos, podem gerar aumento na demanda. Os produtos que são in natura sofrem muito com essa questão de descasamento de oferta e demanda. É o que podemos ver atualmente com a batata, por exemplo, que está custando mais de R$10 o quilo lá no supermercado. O governo, então, precisa estimular essa produção para, no futuro, não ocorrer também esses descasamentos, de forma que vai praticamente anular a isenção do imposto por conta que a procura por esses produtos vai ser muito maior do que a oferta que tem no mercado. Famílias que estão em situação de vulnerabilidade ou que estão enfrentando insegurança alimentar têm o direito de serem assistidas pelo fornecimento de cestas básicas. A secretária de assistência social orienta as famílias a buscarem o centro de referência de assistência social do município. Aqui em Três Lagoas nós temos seis CRAS nos territórios, distribuídos na cidade, que são responsáveis por aquela região. Então, a pessoa vai lá e ela fala e relata o que ela está passando e qual a condição que a nossa equipe, segundo a avaliação dos técnicos, que seja uma psicóloga, pedagogo ou assistente social, vai estar verificando a situação, vendo os dados e fazendo até uma visita se houver necessidade, verificando a veracidade disso e se essa família ou pessoa estiver dentro dos critérios, é um direito de todos nós, e nós da Secretaria de Assistência Social, nós estamos aqui, a nossa responsabilidade justamente é isso, garantir os direitos. 7 horas e 39 minutos, 7h39, a gente fala agora sobre o turismo, gente, porque neste final de semana aconteceu aqui em Três Lagoas a primeira edição do Fokker Festival, um evento náutico que tem contribuído para a exploração do turismo em Três Lagoas. Um dos maiores fabricantes de barcos da América do Sul, a Fibra Forte realizou neste sábado e domingo em Três Lagoas o Fokker Festival, onde ocorreu a apresentação de diversas embarcações. O encontro foi no Rio Sucuriú e de acordo com o empresário André Luiz Albino, o mercado de lanchas está em expansão. É um mercado que está crescendo muito, principalmente aqui em Três Lagoas, que tem muita água, muito rio, né? Então, o cliente pode ter um lazer, chega no final de semana, vou fazer o quê? Vou para a água, vou fazer um churrasco, vou sair para andar de lancha, então é um mercado que está em expansão. É um evento que trazia o pessoal para a água, igual existem outros eventos, encontro de moto, pessoal que gosta de cavalo, aqui é um dia náutica. Três Lagoas é cercada pelos rios Paraná e Sucuriú, e aproveitar e divulgar todo esse potencial turístico faz parte dos anseios e projetos do Conselho Municipal de Turismo e das pessoas ligadas ao setor. O próprio poder público tem planos de explorar cada vez mais todo esse potencial turístico que Três Lagoas tem. O empresário destaca que o mercado náutico tem crescido muito e esse tipo de evento contribui para o fomento do turismo. Três Lagoas está crescendo muito nos últimos, vamos pegar os últimos três anos, eu acho que triplicou o número de embarcações aqui em Três Lagoas ou mais. Cresceu muito esse mercado, o mercado que está em expansão, como eu estou te falando, até porque tem um rio maravilhoso que é esse aqui, né? Aqui tem o Sucuriú com o rio Paraná, que é um rio fantástico, água limpa, cristalina, navegável, isso que é importante. Os rios Paraná e Sucuriú sempre foram muito explorados para pescaria, mas a ideia agora é ser utilizado também para outras práticas. A pescaria sempre foi muito forte a região aqui, principalmente a região aqui para baixo, né? Que pega Castilho e Três Lagoas, ali muitas pousadas voltadas para pesca. Hoje o mercado está enxergando de outra forma, está vindo mais para o lazer, que é embarcações de passeio, que a pessoa passa o dia com a família, com os amigos, então esse mercado que está crescendo bastante, cresceu nos últimos três anos aí, cresceu muito. Três Lagoas tem aumentado também o número de marinas, o que mostra uma expansão no número de embarcações do município, que tem oferecido inclusive passeios náuticos. A marina tem algumas embarcações que ela aluga, aí é um trabalho da marina. E tem outros parceiros nossos que eles vendem cotas de embarcações, que às vezes a pessoa não tem condição de comprar uma embarcação sozinha, vamos supor, de um milhão, então ela compra fracionado em três, quatro, cinco, seis pessoas, fica um valor mais barato e eles compram particionado também, existe essa possibilidade. Ou se for para uma pessoa, ah, quero lá dar uma volta, andar de lanche, existe o pessoal da marina que eles têm algumas embarcações que eles alugam para o pessoal estar passando o dia. O mercado está crescendo bastante, principalmente aqui, né? Em outros lugares já tem esse mercado, já está fomentado, aqui está crescendo bastante. Essa marina é uma marina nova que ela foi inaugurada em novembro. Eu acredito que tem mais de 100 lanchas aí, de 100 a 150 lanchas hoje. Já está quase que na capacidade dela total, eles vão ampliá-la, porque tem capacidade para isso. Então, se você pegar, nós estamos em março, são praticamente quatro, cinco meses aí. Só que é uma marina com uma boa infraestrutura, tem tudo que o cliente precisa, isso que é importante. É isso que faltava na nossa região, que às vezes a pessoa quer ter uma lancha, mas é infraestrutura, para guardar a sua lancha, para abastecer, pessoas para descer a lancha, para limpar a lancha. Porque às vezes a pessoa tem e não quer ficar, ah, tem que chegar lá, tem que limpar a minha lancha. Ah, tem que fazer gasolina da cidade. Então, aqui eles oferecem tudo isso também. Sete horas e quarenta e três minutos, sete e quarenta e três. Olha só, gente, a gente fala agora sobre vacinação, porque o governo do estado, o governo de Mato Grosso do Sul, recebeu aí novas doses, né? A primeira remessa, na verdade, da vacina contra a influenza, com 108 mil doses, para atender os setenta e nove municípios do estado. Os imunizantes chegaram à sede da coordenadoria de imunização neste final de semana e, a partir de hoje, segunda-feira, as doses estarão liberadas para retirada pelos municípios. A coordenadora de imunização da Secretaria, Ana Paula, ela explica que o objetivo da vigésima-sexta campanha nacional de vacinação contra a influenza é reduzir as complicações e internações e ainda a mortalidade decorrente das infecções pelos vírus influenza na população. Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, neste ano a campanha terá início em março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, ela apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, H1N1, H3N2 e AAB, que é a linhagem B-Victoria, que protege contra os principais vírus em circulação no Brasil. A vacina contra a influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. Em Mato Grosso do Sul, a população-alvo são mais de um milhão de pessoas. Após o seu início, a 26ª campanha de vacinação contra a influenza segue até o dia 31 de maio aqui em Mato Grosso do Sul e o dia D de mobilização está previsto para o dia 15 de abril. Então, o governo de Mato Grosso do Sul recebeu a vacinação já contra a influenza e vai começar a campanha mais cedo este ano, já agora nesse mês de março, por conta de muitas pessoas que estão ficando gripadas, o vírus circulando, então já vai começar a imunização contra a influenza, contra a gripe agora neste mês de março. 7h45, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Form line móveis planejados sob medida para você e estoque materiais de construção na Capitão Linto Mancini 3.565. RCN Notícias Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Form line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Form line móveis planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço. Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentão. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Casa dos sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e quarenta e nove minutos, vamos falar agora de segurança. Você já conhece a Multiserve? É segurança monitorada, é controle de acesso. A Multiserve oferece o que há de mais moderno em segurança, em tecnologia e ainda com benefícios incríveis. Tem um monitoramento de alarme com seguro por apenas cento e quarenta reais mensais. Já pensou? Muito barato, né? Cabe no orçamento. E além do controle e monitoramento para prevenir incidentes, caso ocorram, a Multiserve também conta com seguros de roubos e furto. Além de danos com incêndio, queda de raios, explosões e tudo isso por apenas cento e quarenta reais mensais. É incrível, né? A assistência é vinte e quatro horas, tem monitoramento com entrada de pessoas assistida, botão de pânico, apoio de rondas motorizadas e aplicativo no celular. Está esperando o que, então? Só falta você agora levar o seu monitoramento para a Multiserve e você ganha ainda dois meses de mensalidade. Multiserve, o telefone é 0800-510-15. Ana? Sete horas e cinquenta minutos, sete e cinquenta. Gente, uma alimentação saudável combinada com exercícios físicos é muito importante para evitar problemas de saúde, como a obesidade. Por esse motivo, gente, um projeto aqui do município está com inscrições abertas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. O repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente sobre este projeto. A Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo um projeto que tem como objetivo a reeducação alimentar e melhorar a qualidade de vida do cidadão. O nome deste projeto é Viver Bem. E sobre ele nós vamos estar conversando com a coordenadora e nutricionista Mayara Oliveira, que vai falar para a gente sobre este projeto Viver Bem. Mayara, conta para a gente quais são os trabalhos que vocês vão desenvolver aqui com os cidadãos Três Lagoenses. Então, o projeto Viver Bem, ele está em andamento desde 2021. Ele, a pessoa, quando vem participar do projeto, ela tem um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Então, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, a parte do educador físico com as atividades físicas, assistente social. Então, a gente busca, através dessa equipe multidisciplinar, um cuidado integrativo para ajudar com que essa pessoa tenha autonomia, tanto nas escolhas alimentares, assim como também autonomia e consiga identificar o seu padrão na hora de ir ao supermercado e fazer suas escolhas ali também e no preparo desses alimentos, assim como também melhorar a parte emocional, que a gente identifica muitas vezes que as pessoas comem, mas pelo emocional. Então, a pessoa ter esse olhar também de como é o comportamento dela diante da alimentação, o que ela busca com essa alimentação. E também melhorar o estilo de vida, incorporando, tornando-se um hábito à prática de atividade física. Certo, isso é super importante, Mayara, até porque hoje a obesidade, o colesterol alto, ele tem sido um dos problemas muito recorrentes nesse século XXI. A gente vê que uma má alimentação pode levar a várias doenças. Uma pessoa que está fora do seu peso também pode trazer muitas consequências negativas para o seu corpo, para as suas funções também. Conta para a gente um pouquinho a respeito disso, do que uma má alimentação traz para a vida da pessoa. Então, a obesidade é considerada uma doença. Realmente é uma doença que não é só aqui de Três Lagoas, é uma doença que atinge o mundo todo. E junto com a obesidade, aumenta o risco de outras doenças, como colesterol, que você mencionou, pressão alta, hipertensão, diabetes. E também, além disso, às vezes a pessoa tem o intestino mais preso, por conta de poucas fibras, da alimentação, pouca hidratação, o sono. Então, quando a gente vê o sobrepeso e a obesidade, não é só uma questão de estética. É uma questão mesmo de saúde. Então, o nosso olhar é esse olhar de saúde. É de levar essa pessoa a ter a consciência de como que a saúde dela é importante. Não somente perder o peso, mas melhorar o contexto todo, para que ela tenha um intestino funcionando melhor, para que ela tenha uma qualidade de sono. A gente sabe que a prática de atividade física melhora a produção de vários hormônios e isso também vai melhorar a questão de ansiedade, estresse. Então, o nosso foco é isso, é olhar a pessoa como um todo e ajudar nessa qualidade, bem-estar e saúde. Então, acredito que este projeto já tenha despertado a curiosidade de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então, fala para a gente como que funcionam as inscrições, até quando vai, se tem algum prazo, quem pode participar. Conta esses detalhes aí para a gente. As inscrições, elas são contínuas, né? Ou como assim? Então, a pessoa vem até a academia, precisa estar vindo aqui pessoalmente, porque a gente vai fazer uma fichinha dessa pessoa com os documentos pessoais, o RG, o CPF e o cartão do SUS. O horário que a gente utiliza para as inscrições é das 7 às 10, das 13 às 16, tá? A partir daí, a gente também vai fazer essa pré-avaliação dela, porque para estar no projeto é sobrepeso e obesidade. Então, a gente faz o índice de massa corporal, que é o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, dando esse resultado maior que 25, a pessoa entra no projeto. Muito obrigado pelas informações, Maiara. Então, você aí que tem interesse em fazer a inscrição para o projeto Viver Bem, vem até aqui à Academia da Saúde e faça sua inscrição imediatamente. Mais informações a respeito do projeto, você encontra no nosso site rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. São 7h55 e no sábado os jovens adventistas celebraram o Dia Mundial do Jovem Adventista, uma data muito importante para a comunidade adventista. E para celebrar esta data, os jovens estão envolvidos em uma ação. O repórter Isael Espíndola tem mais informações sobre esta data. Pois é, Ana Cristina, é uma data muito especial para os jovens adventistas de todo o mundo. E aqui em Três Lagoas não é diferente. E eles estão incumbidos em um projeto muito bacana, que é arrecadar gelatinas, que serão doadas para a área oncológica do Hospital Auxiliadora. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com a Glai Belli, ela que é líder do Ministério Jovem. Desde quando vocês estão aí nesse projeto de arrecadar gelatinas? Bem, a nossa campanha se iniciou por ocasião do nosso Retiro Espiritual da Juventude. Lá nós tivemos a ideia de lançarmos uma ação solidária em prol de uma instituição. E foi onde nós entramos em contato com o Hospital Auxiliadora. E tivemos aí uma boa aceitação, tivemos assim realmente as portas abertas para os nossos jovens. E aí se iniciou a ideia de arrecadação das gelatinas para a área oncológica ali do hospital. Agora, Glai Belli, como é que está essa arrecadação? Já se tem uma quantidade, quilos dessas gelatinas? Até hoje nós temos já 572 unidades de gelatinas arrecadadas. Mas a nossa campanha ainda não terminou. Estamos essa semana intensificando as nossas ações de divulgação para que nós possamos unir forças aí e conseguir o maior número possível de gelatinas. Quem está nos assistindo e de repente se sentiu tocado e quer participar doando nem que for uma caixinha de gelatina, como faço? Sim, será muito bem-vindo. Qualquer doação é útil para nós. E pode nos ligar pelo telefone 6799603490. A gente atende você com o maior prazer do mundo e estamos disponíveis para fazer essa arrecadação. Agora vamos falar dessa data tão especial para o jovem adventista. Que data é essa? Esta é uma data mundial. É o Global Youth Day. É onde nós comemoramos mundialmente o Dia Mundial do Jovem Adventista. Essa data surgiu com o objetivo de impactar a comunidade de alguma forma, fazendo uma ação com gestos de empatia, carinho. Enfim, é onde nós desenvolvemos na juventude o ser social, o ser empático, voltado exatamente para a comunidade. Por falar nesse ser social, vocês estiveram em uma ação muito bacana no último sábado. Sim, a nossa ação foi um sucesso. Tivemos lá em todos os setores do Hospital Auxiliadora, levando um pouquinho de alento para os pacientes que se encontraram ali naquele momento, através de mensagens musicais. E aqueles que se interessaram, nós pudemos deixar ali também uma mensagem, uma palavra bíblica e uma oração. E foi muito impactante. Foi bem, bem bacana mesmo. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então tá aí, então, essa ação dos jovens adventistas aqui em Três Lagoas, que vai arrecadar, inclusive, aí essas gelatinas que serão doadas para a área oncológica do Hospital Auxiliadora. Volto aos estúdios. Obrigada, Isabel. É importante, né, gente? Toda ação, toda ajuda é bem-vinda para o hospital, para a rede feminina de combate ao câncer, enfim, para todas as instituições que atendem a população, principalmente quem faz o tratamento contra o câncer. 7h59 agora, só quero deixar registrado aqui o recadinho da Tatiane Gomes Gandini, né? Ela diz, olha, a rodovia BR-262 não está boa não, ela precisa ser duplicada. É uma estrada muito movimentada e as pessoas precisam duplicar esta rodovia. A Cleusa Ferreira querendo saber se tem previsão para pavimentar o Jardim Brasília, né, Cleusa? A gente vai verificar. A Sueli Fernandes também na audiência. Muito obrigada a todos vocês. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia, pela tua participação. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia e um excelente início de semana. Que seja uma semana abençoada, produtiva, cheia de coisas boas na tua vida. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados, sob medida para você. E estoque materiais de construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias.